A iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Do São Paulo ao Corinthians. A despedida do Tricolor está definida, e o acordo com o maior rival acaba de vazar hoje do São Paulo ao Corinthians. Despedida quase definitiva e acordo com o maior rival bateu, como uma bomba nesta terça-feira. O Tricolor conquistou a Copa do Brasil, derrotando o Flamengo. Entre os times paulistas, o São Paulo é o maior rival do Corinthians, e uma enxurrada de informações, promete irritar ainda mais, os torcedores desses grandes clubes brasileiros. Junte-se agora ao nosso grupo exclusivo do Telegram e mantenha-se atualizado. Porque o Corinthians é patrocinado pela marca Nike há mais de 10 anos, e com isso tem conseguido manter um relacionamento exclusivo entre a marca, e a seleção brasileira. Na verdade, existe uma cláusula de prorrogação automática, que vincula Timão e Nike até 2029. Porém, segundo informações do All Sports, há rumores de que o Corinthians pode estar passando por uma grande mudança no relacionamento com a Nike. O jornalista Paulo Vinicius Coelho, informou que devido ao término do contrato entre Adidas e São Paulo, que buscam uma nova marca para 2024, vazaram discussões informais entre Corinthians e Nike. Atualmente o Corinthians é patrocinado pela marca Nike. A conversa foi contestada? No entanto, o presidente do Timão, Duílio Monteiro, negou a existência de tais conversações, garantindo que não tinha conhecimento desta informação, e que terminariam com a saída da Nike com Adidas. No entanto, Paulo Vinicius Coelho garante que há de facto algumas, foram anunciados contatos entre Nike e Corinthians, alimentando especulações sobre uma possível mudança de parceiro esportivo do time. Os torcedores do Timão, estão indignados com o clube. Sou formada em teatro, produção audiovisual e jornalismo, e sou absolutamente apaixonada por comunicação. Já trabalhei em emissoras de televisão como assistente de produção e editora de portais de entretenimento. Desde 2008 escrevo sobre televisão, e seus antecedentes com responsabilidade, clareza, desenvoltura e muito amor. Porém, meu sucesso profissional está nu.